Vocês vão ver aí, gente, crianças enjauladas. Essa é a educação que está sendo oferecida para as crianças de Barão de Grajaú. Coloca no ar, por favor. Bem, pessoal, nós estamos aqui no povoado Caraíba dos Lopes. Aqui, a prefeita Claudime diz que é o reduto dela, aqui onde ela tem o maior colégio eleitoral. E se aqui, nessa zona rural, ela tem o maior colégio eleitoral e diz que aqui todo mundo é com ela, olha só o que é que ela oferece para aqui os moradores. Essa aqui é a unidade escolar Altinho Alves de Almeida, unidade escolar do município da cidade de Barão de Grajaú, onde a prefeita Claudime é responsável por administrar essa escola. Vamos entrar aqui nessa escola, vamos aqui para vocês terem uma noção. Já começa a dar entrada, olha só o portão. Vou pegar aqui e deixar assim para poder entrar. entrar ali na escola, né? Aqui você já vê a situação do portão. Está bem difícil. E você já mostra a estrutura por fora, de dentro dessa unidade escolar. A gente vai chegar até outra parte da unidade escolar, para vocês terem uma noção aí. A escola com as paredes todas rachadas. Mostra aqui nosso cinegrafista. Olha só a situação das paredes da escola. Toda rachada. Olha aqui desse lado aqui, olha. Vamos pedir nosso cinegrafista aproximar aqui mais um pouco. Não tem uma cerâmica. E até o cimento já está todo quebrado dentro dessa unidade escolar. As cadeiras enferrujadas. Uma situação bastante lamentável. Mas vocês acham que isso aqui é muito? Enquanto a gente chega até lá na outra parte, a gente pede que o nosso cinegrafista vá mostrando aí as imagens das salas de aulas. Vocês podem ver que nas salas de aulas são as paredes todas sujas. Vocês podem também ver que dentro das salas de aula as carteiras enferrujadas, as madeiras das carteiras estragadas. Isso é o que a prefeita Claudimeu oferece para o povo onde, na zona rural, que ela diz que é o reduto dela, que é no povoado Caraíbas. Vamos aqui mais para frente para a gente mostrar para vocês a situação dessa unidade escolar. Aqui está a parte difícil. Vocês já mostram aqui, olha, a parte aberta da escola, que não tem nenhuma área de lazer para as crianças. As calçadas aqui, você pode mostrar também, olha, todas rastrando. Vamos agora até o banheiro dessa unidade escolar. Vocês têm uma noção de como é aqui para os alunos, os jovens poderem aqui estudar e ter uma escola de qualidade. Ali, olha, mais do lado ali tem alguns armários jogados, abandonados. Vocês podem ver aí. É até mesmo um equipamento que seria para usar álcool em gel para poder prevenir contra coronavírus. Está aí jogado. Vamos mais para cá para a gente ver. outra parte. Lixo dentro da escola. O lixo aqui não tem uma espécie de recolhimento. É jogado aqui nesse local. Vocês podem ver. Olha aí a situação. O lixo é jogado e creimado aqui nesse local. Agora vamos aqui. Olha só. Infiltrações nas paredes. Você pode ver aqui, olha. Nessa unidade escolar. Altino de Almeida. Aqui é os banheiros. Vocês vão ver agora os banheiros da unidade escolar. Olha só a situação. Esse aqui mesmo tem uma porta. Mas aqui, olha. O cinegrafista mostra. A porta aqui é toda sebrada. Aqui para entrar, olha. Que dificuldade para fechar a porta. Não tem trinco, não tem nada. Já essa outra parte aqui só sobrou mesmo essa partezinha de onde seria uma porta da unidade escolar. E aqui, olha. A gente vê aqui tudo quebrado as suas paredes. Cheio de infiltração. Essa aqui é a unidade escolar Altino de Almeida. Na zona rural Ibarão de Grajaú. No povoado Caraíbas. Olha só. Aqui. na parte do fundo da unidade escolar. Somato e lama. Agora vamos ver o mais impressionante dessa unidade escolar. Olha só. Agora nós vamos aqui fechar o portão da unidade escolar. A gente fechar aqui que a gente encontrou. Agora a unidade escolar está fechada. Vamos aqui para o lado para vocês terem noção o que é que tem aqui do lado. As crianças que estudam aqui era para ser bem tratadas. As crianças que estudam nessa unidade escolar na Caraíba dos Lopes povoado onde é o reduto da prefeita Claudime onde ela enche o peito para dizer lá é o meu povo. Pois prefeita Claudime se aqui é o seu povo olha o que a senhora oferece para o seu povo. O que a senhora oferece para os filhos do seu povo aqui a unidade escolar Altino de Almeida ao lado da unidade escolar olha só o que você encontra um chiqueiro chiqueiro do lado da unidade escolar Altino de Almeida do povoado Caraíbas na cidade de Barão de Grajaú olha aí um porco aí um leitão aí um chiqueiro bem na zona rural de Barão de Grajaú olha aí mostra aí mostra aí mostra aí olha aí tá vendo aí a situação mostra a sua lama aí Lambertinho olha aí a situação isso aí é o que a prefeita oferece para os alunos para as crianças que estudam na zona rural da cidade de Barão de Grajaú aqui é uma unidade escolar ao lado da unidade escolar um chiqueiro que foi é o que a prefeita oferece para os alunos aonde ela diz que é o reduto dela tá aí gente vocês podem achar que essa escola está fechada eu pelo menos até fiquei em dúvida essa escola está fechada tem aluno tem aluno lá dentro vocês vão ver agora os alunos chegando é o pior os alunos chegando para estudar nessa escola agora agora alguém pode dizer não, isso aí é obra da administração passada meu amigo velho a prefeita ela já é prefeita há três anos fazer quatro anos olha aí o transporte olha as crianças chegando para estudar nessa escola que nós acabamos de mostrar aí são os alunos da escola chegando em uma jaula em uma jaula que isso aí é uma jaula em uma jaula as crianças agora vão descer para ir para essa escola olha só como é que elas chegam para estudar em uma jaula em pé olha que imagem forte essa aqui é a educação que a Claudine dá para as crianças da comunidade que ela disse que é o reduto eleitoral dela dez crianças na traseira espremida de uma caminhonete que a gente sabe que a carroceria dessa caminhonete é pequena que ela é de cabine dupla olha só gente e aí foi feita uma jaula e as crianças simplesmente estão aí enjauladas olha que cena forte meu Deus do céu que cena forte as crianças chegando para estudar nessa escola gente isso é crime isso deixa de ser descaso isso deixa de ser incompetência agora isso aí já é crime já passa para outra seara a do crime a da picaretagem a da malandragem submeter os filhos das crianças a essa situação vexatória e ao risco de vida dez crianças imprensadas num pedacinho espaço pequeno e enjauladas prefeito a senhora está colocando essas crianças como quem coloca bicho nem bode não se transporta desse jeito que eu tenho certeza que para o seu marido um bode ou um boizinho dele tem mais valor do que uma criança dessa que ele não submete nem um boizinho daqueles lá que ele tem confinado a uma situação como essa que pode dar um prejuízo para ele que essas crianças todos os dias elas saem para a escola e não sabem se voltam porque as estradas também não estão para brincadeira não enfrentam estradas péssimas nessas condições aí gente se um carro desse tomba pelo amor de Deus olha o tamanho dessa tragédia você que está com seus filhos não deixe seus filhos entrar nessa Arapuca que você é Arapuca você é Arapuca porque estão ganhando dinheiro isso aí não é de graça não isso é caro isso é pago e é caro o valor que seu filho está entrando nessa jaula aí é o valor que a prefeitura recebe para pagar um ônibus escolar de qualidade porque existe o dinheiro existe a verba existe a verba isso aqui era para ter um ônibus está lá ela manda a relação mentirosa dizendo que que essas crianças lá o tribunal de contas e também o ministério da educação está achando que essas crianças estão pagando para essas crianças andarem em ônibus mas só que a prefeita juntamente com aquele seu marido ladrão pega o dinheiro dos ônibus coloca no bolso e coloca as crianças dentro dessa Arapuca e manda para a escola e come o dinheiro aí essa mesma empresa que está pagando essa Arapuca aqui mandou para a prefeita luxar uma SW4 zero quilômetro ela vai andar vamos trocar a prefeita essas 10 crianças cabem dentro da sua SW4 elas vão andar aí nessa Arapuca vamos trocar um dia se submeta a essa condição aqui que eu duvido se no outro dia esse carro está rodando isso aqui é para beneficiar um paniguado político isso aqui é para ganhar dinheiro usa essas crianças como negócio cada criança dessa aqui está sendo roubada está sendo a tua infância roubada pode ter a sua vida roubada que nós já vamos mostrar essa semana e na próxima semana vamos mostrar as estradas que esse carrinho aqui anda com essas crianças simplesmente enjauladas você conseguiu colocar as crianças nessa situação Claudio Mê você está roubando a infância dessas crianças para poder enriquecer ilicitamente juntamente com esse ladrão do seu marido que já fazia isso há muito tempo e vou estar fazendo as mesmas práticas Claudio Mê nós estamos em 2024 isso não é mais tolerável nem pau de arara imagina crianças enjauladas numa escola desgraçada como essa daí você está roubando a infância dessas crianças isso é roubo isso é desonestidade você vir com essa cara limpa dizer que está tendo a melhor educação enquanto você pega os seus apaniguados e seus babões e puxa saco e faz uma festa gastando aí 100 mil reais só de camarote VIP de camarote VIP camarote VIP e buffet de 38 mil reais para comer canapé enquanto as crianças estão aí comendo cuscuz e andando nessa situação isso é uma educação que preste